Música Momentos de oração, momentos em que devemos relevar o nosso pensamento ao Mestre de Jesus Agradecer por tudo, por a nossa saúde, por a saúde do nosso povo Por a saúde da nossa família Pelo equilíbrio dos nossos amigos Agradecer a Deus por tanta misericórdia Apesar da gente ainda cometer tantos erros Deus sempre continua tendo piedade da gente Por isso que essa música chama-se Momentos de oração Eu vou cantar a música Pai, Senhor Estou em ouro Para pedir A sua inspiração Eu sou o grão de areia Perchido na intensidade Estou a te pedir Música 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 Toda a vergonha que for o infinito Quero ser livre, viver tão bonito Deus é o nosso Pai Estou no poder e a vontade Deus é a importância da sua razão Deus é a infinidade Deus é a verdade Mas eu te sinto Jesus em que te amo Deus é a verdade Mas eu te sinto Jesus em que te amo Deus é o nosso Pai Sois no poder e a vontade Deus é a importância da sua razão Deus é o nosso Pai Eu te sinto Jesus em que te ama Eu te sinto Jesus em que te amo Eu te sinto Jesus em que te amo Te amo Te amo